Música Aqui é o 2º Tenente Amorim, comandante de equipe de Motohotan 90. Vamos patrulhar a região de Vitória, Ria do Príncipe, onde o consumo de tráfico de droga é intenso. Vamos subir pelo conhecido aqui, Mundo das Bolas, onde os vendedores costumam ficar traficando logo em cima. Aqui é a rua Querubino Costa, vamos descer um dos becos onde fica, os vendedores costumam ficar. Correu, já correu um de vermelho, correu para a parede, vai. Segura, segura aí. Vem, 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 vem. Correu, a polícia correu. Pulou o muro, não conseguimos detê-lo. Dois, eram dois. Meu rádio, alguém pegou? Meu rádio, alguém pegou? Vamos dar uma olhada aqui no local onde ele está, porque eles costumam deixar escondida a droga aqui, na proximidade. Vamos fazer uma varredura aqui, ver se a gente acha algo escondido aqui. Continuando o patrulhamento aqui na Ria do Príncipe. Vamos entrar agora no terceiro beco também, bastante conhecido aqui da equipe, como Beco 5. Estamos no Beco 5 também, local também de tenso tráfico de droga aqui da RG. Nós vamos transpor um obstáculo, e é comum aqui nos becos, como uma escada. Atação! Vamos llegado! O Gordinho de Verde. Apareceu ali e voltou de novo. Estamos à procura do elemento que correu da equipe. Passar a patrulhar um outro bairro, Boa Vista, onde também o tráfico de drogas domina a região aqui. Morro da Boa Vista, mais conhecido. Vai, rapaz! Vai, filha, bota uma mão na parede e abre as pernas, vai. Afasta mais da parede, cidadão, vai. Ajuda nós aí. Olha pra cima agora. Os elementos estavam em uma situação suspeita aqui. Nós estamos fazendo uma verificação se há envolvimento com o tráfico de drogas. Aí será feita a busca pessoal e será puxado o QRA para ver se tem passagem ou se tem um pedido. A princípio, normal, abordagem rotineira nossa. Até então nada foi encontrado. O soldado estará puxar agora o nome deles para verificar se tem algum comandado de prisão em aberto. Você é de onde? Aqui debaixo, na rua do poço. Faz o quê aqui? Estava só sentado, conversando com meus colegas. Você faz alguma coisa? Como assim, senhor? Trabalha? Não, senhor. Tem quantos anos? 20, senhor. 21, senhor. E vive de quê? Senhor, eu peço dinheiro dos meus pais, senhor. Você trabalha? Não, senhor. Só estudo, senhor. Tem passagem pela justiça? Não, senhor. Tem família? Tem esse senhor. Tem filhos? Filhos não, senhor. E você, meu jovem? Oi? Você faz o quê da vida? Faz o DJ. Trabalha então? Já trabalhei em carteira assinada. Tem passagem para a justiça? Fiquei 22 dias preso. Qual é o seu? Pegaram seis cartões de maconha. Traficando? Oi? Aonde? Estava usando. Estava aqui, ó. Mas só que acabou no lugar errado, olha errado. Aí caiu como... Aí diz que isso é pedra também. Acabou nem o... Puxa que é rindo desse. E você, meu jovem? E eu? Você mora onde? Tem passagem? Tem passagem? Sim, senhor. Qual é a bronca sua? Trafica. Também? Foi pego aonde? Eu fui pego aonde. Foi debaixo? Quem te prendeu? De cima. De cima? De cima. Quantas pedras? Ficou preso quanto tempo? Eu fiquei um a nove meses. E voltou para a vida? Está fazendo o quê agora? Não. Estou trabalhando. Não. Mas você trabalha em que horas? Não, hoje eu não fui, não. Aí pode faltar lá sim? Porque é de meio em mão. Aí a gente da família faz o que quer, né? Vira para cá ver. Verificada a situação dos elementos, nada contra os mesmos. Porém todos constavam, já teve passagem e envolvimento com o tráfico de drogas aqui nessa mesma região que nos encontramos. Ok, senhores. Obrigado aí. Uma boa tarde. Arruma uma coisa para fazer, pô. Serviço tem. Serviço tem. Se é um camarada forte com saúde, pô. Vamos trabalhar, pô. Se juntar com o maior elemento, não dá coisa boa. Então vamos trabalhar porque... É melhor assim, não é? É, DJ? Eu também chamei a morte. Vai lá. Vai lá. Pode. Vamos andar de China, hein. Vamos para casa. Calmar suas famílias aí, porque o pessoal está nervoso aí. A equipe patrulhando a região também onde o tráfico de drogas é intenso. Onde há a existência de vários becos. O veículo de quatro rodas também é mais difícil de transitar. Com as motos fica mais fácil o policiamento. Vamos verificar a situação aqui. Onde tem uma equipe da APM já, da Rotam, observando a movimentação do tráfico de drogas aqui no bairro Primeiro de Maio. A equipe visualizou dois elementos fazendo a movimentação da droga aqui. A equipe visualizou uma carteira, é sério, é uma carteira. Um tá de camisa verde, um tá de camisa de time... Borda aqui, cidadão lá. Os três suspeitos ali. Vamos bordar. Tem uma menina aí de short e com uma blusa aí, mostrando a barriga. Confiaço? Um treino de vidro aí. Estou bordando o pessoal aqui, mas não sou ele não. E esse é. Junta lá, filho. Vem cá. Aproxima lá. Aproxima. 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 Vai, filho. Bota a mão na cabeça aí, vai. Afasta da parede aí, jogador. Sem camisa aí. Afasta a mão da parede. Bota os braços lá. Abre a perna. Olha pra cima, vai. Olha pra cima. Olha pra cima. Vai, cidadão. Olha pra frente aí, cidadão. Aproxima é uma abordagem de rotina, onde os elementos aqui ficam nesta posição e desta forma eles fazem o tráfico de drogas. Um sentado. É a formação perfeita. Com eles nada foi encontrado, porém vai ser feita uma busca nas proximidades para ver se a gente localiza algo de inícito. Aproxima. 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 Cadê o seu primo, Zé Roel? Cadê? Cadê o seu primo? Vazou, né? Vai lá, vai lá! Posição, vai filho. Fala da parede pra as pernas. Você é da onde, Jão? Ano, moro aqui mesmo. Nunca te vi aqui, moço? Ano, moro aqui sim, meu. Teve preso já, não é? Ano? Já teve preso? Tenho três na menor de ano. E agora? Você está com quantos anos? Estou com vinte. Vinte anos? Uhum. Saiu quando? Hã? Saí tem dez meses já que eu saí. Alvará está onde? Hã? Tem alvará não. Saiu da menor. Hã? Aqui é normal dar uma bola na rua, hein? É. Nós ficamos com uma bola aqui mesmo quanto aqui. Hã? Na frente de todo mundo, na frente de criança. Esse é o exemplo que você está dando para os outros. Você aprendeu isso na cadeia? Hã? Aprendeu isso na cadeia lá? Dar a bola na frente dos outros? Pé da casa dos outros? Documento seu? Ah, eu vou começar lá em casa. Você puxou quanto tempo de cadeia? Hã? Puxou quanto tempo? Eu fiquei agora um e oito na menor. É, meu jovem. A vida é louca, né? Vai lá. Não está devendo nada, não. Você está fazendo o que agora, meu jovem? Não estou fazendo nada, não. Estou parado. Estava trabalhando de... Estava trabalhando na fruta de cultura lá na praia do canto lá. Só que tem um mês eu fui já... Me mandaram embora. Não está aí? Não. Estava fumando lá também, lá dentro, pô? Estava não. Não? Só na hora de almoço, meu cobre. Fazer uma hora de almoço que eu dava a bola mesmo. Dava a bola aí, tem que mandar embora, pô. Aí... Ninguém quer maconheiro não, moço. Arruma outra profissão para você. Vai com Deus, filho. Muda de vida. Isso aqui é conhecido como Beco da Lica. Um bairro paralelo ao Itapuã. Divino Espírito Santo. Faz de vida, mas o tráfico de drogas aqui é constante. A venda aqui nesse Beco aqui é diretor na mente estão vendendo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.